Vem, vem que você vai, vem que você vai, vem que você vai, vem que você vai, vem que você vai. Ai, porra, tô cuspindo arroz, porra. Mania que pop tem que ficar de olho no arroz em casamento, hein. Gente passando fome de olho no arroz. Aba, porra. Enfim, casado! Ai, boy, você sempre quis casar, né? Não, eu sempre quis ficar rica. Ai, verdade. Mãe, olha, agora que a gente vai ficar rica eu tô tão realizada. Eu tô tão realizada. Eu tô tão realizada. Eu tô me sentindo tão feliz. Eu tô tão feliz. Eu tô me sentindo tão mais linda. Eu tô tão feliz. Mas vem aqui, ó. Cadê o bed dos noivos? Cadê? Beija, beija, beija. Cara, cara, beijar porra nenhuma. Beijar porra nenhuma, beijar porra nenhuma. Eu e Sabocão te tá mando ar na minha cara, eu, hein. Beijar nada. Eu, a única boca que eu vejo na minha frente agora é a boca do caixa, saindo um monte de dinheiro pra minha filha. O que que é isso? Parece até que você só tava querendo a casa da Zona Sul, né? Não, tava querendo a casa, o carro importado, o meu passeio no Beto Carreiro World. Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Não, o dinheiro agora é nosso porque a gente é casado no papel passado. Toma leite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, minha comunidade! Boa noite! Minha comunidade é aqui que se encontra o mais novo ganhador do prêmio. Mas quem é? Ele! Eu, porque nós é casada em caminhão de bens. Comunhão de bens. Não, é caminhão mesmo, porque o dinheiro que eu tenho vai ser um caminhão de imóveis chegando. Tá bom? Caminhão do Faustão. Ô, louco meu! Essa feira aí, bicho! Por favor, por favor, eu gostaria de ver o bilhete pra fazer a devida vergonha. Bilhete! Bilhete! Rápido, moça! Bilhete! 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 Bilhete, bilhete, bilhete. Não dá pra esse bilhete, não dá pra esse bilhete. Olha... É, o bilhete está ok. Por favor, um documento. Um documento para poder. Olha o documento. Olha o documento. Ah, tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Então está aqui o mais novo rico. Seu Garcia, o mais novo rico. Parou, parou, parou! A polícia! A polícia! Ele aqui, ó! Meu Deus do céu, é só o que faltava. Senhora, por favor, sai da frente dele. Que mãe, não me abandona, pelo amor de Deus! Calma! Ele! Ele tá falando de tudo, tá falando dele, pô! Tá, tá. Ele falou do maior esquema de jogatina, inícita do país! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Vocês não podem fazer isso com ele, não! Eu sinto muito, mas é lei. Jogo de azar é crime! Azar? Azar, porra nenhuma. Quem está trazendo azar é você. É! Que o jogo está trazendo sorte, pô! É! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Eu sou meu ouro! Não, meu! Não me levaram! Opa, opa! Coisa! Marquei boca, hein, canalha, sinceramente, hein? Meu Deus, me levaram com tudo agora, gente! Como é que agora eu vou, meu carro mortado e agora como é que eu vou ver o tigre de olho do Beto Carreiro? Tô arrasada, sabe? Vem domingo, eu vou embora. Não é hora de mamar não, Sarah. Ele é quem? Qual o nome dele? Ele é o ex-namorado da Marraia. É. Da Marraia? Da Marraia. É de verdade? Aham. Você é gay? Ainda não sabemos. Ele é menino e trocou? Não sabemos ainda. Brity, leva lá pra dentro. Vai tomar um banho, água quente. É, água fria, café quente. Depois eu te explico. Depois eu te explico. Na verdade, é trabalhadeira, né? Eita, porra. É muito trabalhadeira? Então o que acontece? Hoje deve ter saído com as amigas, happy hour, open bar. Aí a cachaça rola solta, né? Porque ela é muito trabalhadeira. É muito... Como é que se diz? É... Workahola aqui. Sabe? Sei, sei. Então ela tem essa cor de pega no pesado, pega no pesado. Falando de bebida, que eu não quero também... Tu quer beber alguma coisa? Uma whisky, uma vinho, uma catuaba. É... Pode ser whisky, pode ser. Whisky. Acabou, acredita? Ontem. Ah, a gente sempre bebe à noite, é muito comum. É... Na nossa residência, beber whisky com petra de água de gel. É, não tem whisky mesmo. Então pega uma vinho pra ele, uma vinho, vai. Vinho? Aham. Com licença, só um minutinho. Obrigado. Só um minutinho. Calma aí, quem quer falar? Calma aí. Tá maluca? Vinho de onde? É... Ele me contou uma anedota. É... Na verdade, você pega a cachaça, junta com um suco de uva e vai. Isso ele conta. Tá. E aí, tá comendo? Isso aí é o quê? É... É... Mir sashimir. Ah, tá. Uhum. Mas que peixe que é esse? É primo distante do salmão. É o salsichão. Ah, tá. Vou provar um pouquinho. Tá bom, fica à vontade. Deguste. Ele já pode padecer ajuda, né? Porque ele gostou. Meu Deus! Ah, dá aqui. Parece que ele não curtiu muito, não, né? Pelo menos vazou por cima, não vazou por baixo, não é mais? Ai, gente. Me desculpe aí a sujeira, mas é que esse vinho é um pouco forte, né? É... É vinho de entidade, né? É. Na verdade, eu comprei quando fui fora. É? Ali no Acre. É, exatamente. Vem cá, a Marraia, ela vai demorar muito? Não, será breve. Ai, mas vaqueta tá pressa, bobo. Bebe mais um pouquinho desse vinho. Bebe. E vamos conversar. Então, como é que você e Marraia se conheceram? É. Foi na aula de balé do colégio. Tão linda que ela era. Era. Ela de tutuzinho, de sapatilha, tão linda. Ela ainda tá fazendo? Ah, continua um tutu. Caraca, meu irmão. Ela mulher é gostosa pra caraca. Só de lembrar minha língua seca. Caraca. Porra, mulher muito boa. Marraia? E aí? Oh! Ednei, como é que tu tá, brother? Só um minutinho. Quanto tempo, meu irmão? Belezão? Tudo bem? É, tá ótimo. Vai tomar um banho, né? Que tá suja, ó. Tá toda suja. Vai tomar um banho. Maicon, o irmão do irmão vai tomar banho. Vai lá. Vai tomar banho com ela. É, ó. Aqui, ó. Fala pra ela da doença, tá? Mentira, tá doente. Vai entrando na frente. Vai entrando na frente. Faz dela uma menina, tá? Uma menina. Boa sorte, Maicon. Eu tenho riso frouxo. Sabe que a Marraia tá fazendo teatro, né? Ah, é? Isso. Por isso que ela tá vestida com aquelas vestimentas. Ela começou o teatro e tá interpretando uma caminhoneira. Ah, eu sei. Então ela tá entrando de fundo. É laboratório que chama. Entendi. Muito legal, né? Que barato. Eu também acho muito legal. Eu vou só botar mais um pouco de vinho. Não, não precisa, não. Não, vou botar só mais um bocadinho. Pronto, ó. Mãe. Meu Deus do céu, a pobrema não é nem quando entrou. Quero ver quando saiu. Isso ardeu até meu útero. Eu tive um pobrema numa ocasião de útero virado, né? É mesmo? Foi. Uma ocasião muito breve foi quando eu fui bater o Maicon. Por isso até que ele veio virado. Porque ele tá virado com a bundinha pra trás e achou que era a posição. Prepare-se, imagens fortes. Marraia. Pô, nossa, Marraia, você tá linda, cara. Você não mudou nada. É, espera só ela abrir a boca pra você. É. Ai. Cara, o fim não é só o final, Bruno. É só o início de uma nova jornada. Força aí, Ezra aí. Tá bom. É. Obrigado. Olha, gente, olha, foi ótimo reencontrar vocês, tá? Mas eu acho que eu já vou indo nessa, tá bom? Não, ainda é cedo. É cedo pra você, né, mami, que tem a vida inteira pela frente. Não, fica mais um pouco. Acho que é hora deles conversar um pouco, deixar as pombinhas só. Boa, boa, vamos. Não é melhor? Não, a gente já conversou, a gente já conversou já. Não, não, vai conversar só um pouquinho mais, tá bom? Fica aqui, querida. A gente vai deixar vocês aqui sozinhos. Bebe só mais um bocadinho aqui, tá bom? Não, não, obrigado. Não, você quer sim. Ah! Porra, meu irmão, tu quer morrer, brother? Mas ele vai, Marraia! O que leva, Marraia? O cara tá quase batendo as botas. Oi? Oi, tudo, e você? Não, eu tava falando das suas botas. Que linda, é couro? Que bota, Marraia? Não tem bota aqui, Maico. É, olha aqui, eu acho que... Olha aqui, a gente vai lá fazer outro, tá? É... Não vai, não vai, não, deixa sozinha, não. Não me deixa sozinha, amor, meu Deus. Para, para, faleçada. É igual furar a orelha, quando tu vê já entrou, nem dói. Fala com isso, brother. Fica aí. Vambora, vambora, cela. Marraia? Você tá tão linda, hein, Marraia? Nossa, não mudou nada, tá mesmo? Eu tenho tanta saudade daquela nossa época, hein? Bom que saudade é uma parada que dá e passa, né, brother? É... Pera aí. Pelo amor de Deus! Que bom que você tá aqui, pelo amor de Deus! Fica aqui, fica aqui, não vai embora, não. Fica aqui, fica aqui. Força, tá? Hã? Sara! Fica tudo bem, tá bom? Ei! Vocês gostam de abraçar, né? Tá fazendo o que aqui na sala? O que foi, mãe? Vaza. Que isso? Vai, tem que deixar os dois sozinhos. Olha que eu já tô indo trabalhar, só. Já pedi um carro, tá aqui. Eu tenho um carro aqui do lado. Aqui do lado? É. É, quem estranha o carro de carro não sobe na comunidade? É, não sobe. Tem outra. Gente... O que a foto dessa Arajani tá fazendo aqui no seu celular? Por que a minha foto tá fazendo no seu celular? Foi mal, cara. Eu até podia te levar, mas é que eu bebi um pouco, né? Eu não vou poder pegar essa corrida, não. Mas fica pra próxima, tá? Você me desculpe, tá bom? Pera aí, o Ednei... Tu é taxista? É... Tu não falou que dirigia uma multinacional? Não, não, não. Eu dirijo para uma multinacional. Eu sou motorista. Ah, porra... Mãe, você tá esquecendo... Não, sinceramente. Aquele carro não é teu, não? Aquele carro? Não, aquele carro é do meu patrão. Ele me empresta pra eu fazer uns bigos. Ah, que sorte, hein? Faça daqui. Mãe, você tá maruco. Você esqueceu que ele tá com o pé na cova. Eu não tô no pé na cova coisa nenhuma. Calma aí. Tu não tá doente? Não. Caralho! Eu tô ótimo, gente. Caraca, meu irmão, tu inventou essa história toda pra dar em cima de mim? Sacanagem, olha, francamente. Não, peraí. Peraí, deixa eu te explicar. Eu encontrei com a Graça na rua, tá? Ela que me convidou pra vir aqui almoçar, porque a Marraia falava sempre de mim. Me falou isso. E aí eu resolvi vir aqui, tá bom? Agora, quer saber? Eu vou nessa. Vai, vai. O maluco é tu, mentiroso! Desculpa qualquer coisa! Passa daqui, seu cal! Sacanagem! É, né, dona Graça? Não adianta disfarçar, não, tá? Que eu já sei da sua intenção. Olha aqui pra mim. Que coisa feia, hein, mãe? Que coisa feia! Mãe, olha, sinceramente, eu não esperava isso de tu, não, hein? Caraca, Braga, o caráter é o maior tesouro do ser humano, Braga. É. Não há dinheiro, não há carro de luxo que compre essa parada, Braga. É verdade. Olha, Marraia, eu achei lindo isso que tu falou, sabia? Só entendi até a parte do tesouro, mas achei malheiro. Estão falando o quê? Que eu sou interesseira? Sim! Que vocês querem? Ah, vocês não pensam em nada de valor? Não! Eu? Ah, não sou interesseiro, não? Então não tem problema. Acabou o wi-fi, acabou a internet, acabou o celular, acabou o telefonezinho, acabou. Olha, mãe, eu não sei deles, mas eu vou falar por mim, eu tava brincando. Mãe, eu não falei interesseira, eu falei interessante. Olha que louca, você entendeu errado. Ai, tu tá ligada com essa parada de caráter e tesouro? Porra, mó vacilo. Caráter... cara, tesouro, tu sabe qual é o meu, né? Olha aqui, pra quem tem caráter e não tem um celular, né? Pra você fazer um Insta, mostrar pra todo mundo. Tá certo. Ela tá tão linda, né? Ela é linda. Pelo amor de Deus, você não vai fazer nada de mal pra minha filha, tá? Você não vai encontrar uma outra Brit. Não vai mesmo, tá bom? E um homem sem mulher, nem corna ele consegue ser, tá bom? Ô, sogrinha, olha pra mim. Eu sou, ó, eu sou vesguim de amor pela Brit. Ai, meu Deus, eu tô tão nervoso, tô tão nervoso. Eu tô até com medo de fazer cocô na calça. Para! Não vai se usar a roupa. Mãe, mãe, trouxe o arroz pra jogar na noiva, né? Você tá maluco com o preço do arroz, porra? Se alguém jogar, eu cato. Que isso? Ah, Naira, tu não pode me dar um abracinho? Não! Não me abandone. Mãe, mãe. Oi, oi. Quem é essa mulher que você somou pra fazer cerimônia? É a Sirlene. Sirlene? Ela é do ramo? Não, é de ramos. Ela é... É do piscinão, mas ela fez muita sua figuração em casamento da Globo. Tá apropriada pra fazer, né, Sirlene? Tá ok. Não vai me... Por favor, é o casamento da minha irmã. Por favor. Tá? Aqui vem a brite. Ae, vem a brite! Ae, vem a brite! Ae, a noiva! A noiva, a noiva! Ae, a noiva! Meu Deus! Ai... Ai... Pai, meu Deus do céu! Ela tem uma balinha de coco! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ela tá linda! Se eu vejo no jardim, eu pensava que era despacho de córme do avião! Nossa senhora! Eu tô muito emocionado, gente! Ô, bicho! Eu também, brite! Olha, você é a noiva mais... Me faltou palavra. É linda que diz, linda! É, é! É teu dia! O importante é que é teu dia! Tô uma filha! Tô uma filha! Tô uma filha! Papai, tá muito emocionado! Calma, pai! Calma! Olha teu coração! Hoje é dia de festa! Tô uma filha! Ai, marido! Ela foi... Ai! Eu preciso dizer uma coisa olhando nos teus olhos! Pode, pode falar! O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem! Ô, Brite! E você também, tiranidite! Afrodite! E... Como é que é o nome da outra? É... Judite! Você também foi a única mulher da minha vida, Brita! Ah, tá! Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Ai, bora começar? Ai, que sim! Vamos! Ih, eu vou ser rápida, hein! Preciso de mercado ainda! E outra? Não, não, não! Vamos, vamos, vamos! Tem alguma coisa contra esse casamento? A hora é agora! Eu tenho! Eu tenho! O quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho! Você conhece? Tu... Ele é meu namorado! O que é? Ai! Vixe! Segura! Ai, Deus, abriu! Ai, Deus, abriu! Ai, Deus, abriu! Ai, Deus, abriu! Leva ela pra casa! Leva ela pra casa! Deus, é o senhor! Meu Deus, está passando mal! Meu filho, está passando mal! Ai, Deus! Meu Deus, está passando mal! Meu Deus, não! Ai, Deus, não! Ai, Deus, não! Meu Deus!